Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Fernanda Bianchini e estamos aqui para mais uma aula online, uma aula à distância, para este momento de isolamento e de pandemia, mas também para aqueles nossos alunos da Argentina, de Portugal, dos Estados Unidos, de outras capitais brasileiras, estados brasileiros, que sempre sonharam em ter as nossas aulas online. Nós, da Associação Fernanda Bianchini, nós sempre transformamos um momento de dificuldade, um momento desafiador, em oportunidades. Então, que cada vez mais pessoas possam aproveitar, porque nós vamos continuar espalhando amor para vocês, quando estiverem juntinho de nós aqui, novamente, na Associação Fernanda Bianchini, e também aqueles que estão distantes. Queremos transformar o mundo, queremos plantar muitas sementes de amor através da arte, porque a arte é capaz de transformar lágrimas em sorrisos. Vamos lá? Nós só vamos precisar de uma cadeira, novamente, neste módulo. Eu estou de colão preto, de coque, de sainha, de preta também, meia calça e sapatilha salmão. A minha sapatilha tem fitas, e é importante que vocês estejam sempre muito uniformizadas, tá bom? Para que vocês possam fazer movimentos mais leves, mais dinâmicos. Vamos lá? Vamos começar, então, com o aquecimento. As duas pernas em sexta posição, eleveu, olhando para o céu. Venceu, olhando para baixo. Oito vezes, para cima, para baixo. De frente à cadeira, para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Sobe as duas, desce somente a direita e a cabeça no ombro direito. Orelha vai para o ombro direito. Sobe as duas, desce à esquerda, cabeça e o pé esquerdo no chão. E vamos lá, mais três. Sobe, desce, sobe e empurra a cadeira para baixo. Muito bem. Puxa a perna direita. Vocês vão pegar o pé direito e colocar no bumbum de vocês. Puxa, muito bem. E voltou. E, pé da esquerda, puxa, pé no bumbum. Muito bem. Sempre segurando 20 segundos, ok? E, aí, nós vamos colocar os punhos nas cadeiras e arrebitar bem no bumbum. Alonga mesmo, arrebita o bumbum e o queixo no peito. E alonga bem. E vamos com a mão no pé, com a mão lá no chão, abaixa bem o queixo e sobe. Eleveu, desceu. Eleveu, desceu. Oito vezes. Sobe, enrolando. Desenrola a cabeça, a última que chega. E alonga a perna direita bem lá atrás. Alongando bem a panturrilha. E roda a cabeça para o lado direito. Quatro vezes. Desenrola a perna direita bem lá no chão, abaixa bem o queixo no chão, abaixa bem o queixo no chão, abaixa bem o queixo no chão. Desenrola a perna direita bem o queixo no chão, abaixa bem o queixo no chão, abaixa bem o queixo no chão, abaixa bem o queixo no chão. levo o queixo no chão, abaixa bem o queixo no chão, abaixa bem. Desenrola a perna direita bem a perna direita bem a perna direita bem o queixo no chão. Vamos começar com o demi-plié, nós vamos fazer primeira posição dos pés, os braços, toda vez que a gente for fazer demi, ele vai vir para a primeira, a mão acompanha o braço e depois ele vai alongar para a segunda. Ok? Nas posições, primeira, segunda e quarta posição, ok? Vamos lá! Vamos lá! Demi-plié, braço em primeira, abriu segunda, olha para a mão, demi, grande, sem tirar o calcanhar, demi, segunda, meia ponta alta, fiquei braços em segunda. Demi-plié, abriu segunda, demi, grande, demi, subi. Subi, meia ponta alta, braços em primeira, degage, quinta, bra-bra, cabeça posada. Muito bem! Agora, vocês, aí em casa, vão repetir do lado esquerdo a mesma sequência, ok? Demi-de-tourne, começa em primeira posição, ok? Neste demi-plié, nós vamos fazer primeira, segunda e quarta posição, e aí vai fechar a quinta, demi-de-tournei e começa de primeira posição. Agora, nós vamos fazer o batimã, de lado da barra, pés em primeira, braços primeira, segunda. Devan, devan, fechou, demi, esticou, ao lado, fechou, demi, esticou, ao lado, fechou, demi, esticou. Devan, 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 ao lado, braços em segunda, fechou, demi, esticou, emburra o chão, devan, fechou, demi, subi, relever. Fiquei braços em primeira, fiquei braços em primeira, ficou lá, mantém o equilíbrio, muito bem, mantém, prende o umbigo nas costas, desceu demi, abri braços em segunda, terminei cabeça posada para a direita. E vamos virar para o lado esquerdo e repetir tudo, lembrando que devan, a cabeça é posada para o canto dois. A la seconde, a cabeça é reta, dr, a cabeça é para a mão e a la seconde, a cabeça é reta novamente, ok? E agora, nós vamos fazer o batimã glissé ou batimã gt, em frente à barra. Nós vamos fazer quatro a la seconde de direita, quatro relevez em primeira, quatro a la seconde de esquerda, quatro relevez. Depois, dois a la seconde de direita, dois sotês em primeira, dois a la seconde de esquerda, dois sotês em primeira, ok? Vamos lá, bra bra, mão na barra, e direita, 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 relevez, demi, relevez, demi, relevez, demi, relevez, demi, ficou demi, esticou, esquerda. Esquerda, um, fecha a primeira, dois sotês em primeira, dois sotês em primeira, Esquerda, um, fecha a primeira, um, fecha a primeira, demi, sotê, demi, sotê, bra bra, muito bem! Esse já dá para cansar um pouquinho mais. Lembra de sempre mandar os vídeos para as nossas redes sociais, para que eu possa corrigir os exercícios de vocês. Vocês também podem mandar os vídeos para o meu e-mail, fernandabianchini-saade, arroba gmail.com, para que eu possa corrigir cada detalhe dos movimentos, ok? Para que vocês não repitam exercícios de uma forma errada. Agora, nós vamos para o Rondejant, A-T-R. Ao lado da barra, pés em primeira, braços, primeira, segunda, Rondejant, devant, à la seconde, D-R, fechou, D-R, à la seconde, devant, fechou, Angler, devant, à la seconde, D-R, fechou, e atrás, Angler, à la seconde, devant, fechou, demi-de-tournei, esquerda, devant, à la seconde, D-R, fechou, D-R, à la seconde, devant, fechou. Angler, tira um pouquinho do chão, 45 graus, ao lado, atrás, fechou, atrás, à la seconde, devant, fechou, primeira, demi-de-tournei, bra-bra, ficou, subiu meia-ponta, braços em primeira. Pensem que tem um fio puxando a cabeça de vocês para o céu. Abriu segunda, e bra-bra, muito bem, muito bem, e agora nós vamos saltar em, e-cha-pê-sautê, de quatro tempos, de dois tempos, e aí nós vamos começar o chan-jimã, que é a troca de pés de quinta para quinta, ok? Então, dois e-cha-pê-sautês de segunda posição para quinta posição, sempre trocando os pés, depois e-cha-pê de quinta para quinta, de quinta para quinta, e depois, chan-jimã, quatro chan-jimãs, trocando os pés. Vamos lá na música? Demi, e-cha-pê, estica, demi, fechou, e-cha-pê, estica, demi, fechou, e-cha-pê, fechei, e-cha-pê, fechei, chan-jimã, 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 chan-jimã. Muito bem, já deu para cansar um pouquinho mais, hein? Vamos fazer o grã-pati-mã. Dois devãs, dois alacecons, dois drs e dois alacecons Ainda em primeira posição dos pés e os braços Primeira, em quinta, quando tiver devã Alaceconde, quando tiver o braço em segunda, quando tiver alaceconde Deviei o braço em arabesque e alaceconde o braço em segunda Vamos lá? Sete, quinta Devã, fechou Devã, fechou Ao lado, fechou Ao lado, fechou Atrás, fechou Atrás, fechou Ao lado, fechou Ao lado de mim, detournei esquerda Devã, fechou Devã, fechou Ao lado, fechou Ao lado, fechou Atrás, fechou Atrás, fechou Ao lado, fechou Ao lado de mim, detournei Bra, bra Estica Muito bem Vamos ajoelhar E tentar forçar A gente ajoelha e estica a perna direita lá na frente E aí eu vou tentar no meu limite, ó Esticando a minha perna De modo que uma vai pra frente A da frente está andeor E a de trás vai pra trás Estando andedã Segurou Vai dar aquela dorzinha amiga É normal Deu essa dorzinha amiga Volta Porque o alongamento O ideal dele É que seja Um pouquinho por dia Ok? Vamos com a perna esquerda Escorrega lá na frente Vamos lá Escorregou Sentiu aquela dor gostosa? Pensa numa coisa bem legal E voltou Muito bem Podem sentar em borboletinhas agora Empurrando Trazendo os pés de vocês Pra virilha de vocês E abrindo as duas coxas, ok? Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Aí eu vou tentar alongar minhas costas lá na frente Dentro do meu limite Ninguém vai além do seu limite E cada um conhece os seus limites É importante E volta Deixar o corpo de vocês Falar com vocês também, pessoal Isso é muito importante Vamos com a mão lá no pé Estica as duas pernas lá na frente A cabeça vai como se quisesse dar um beijo no joelho E abaixa bem, bem, bem a sua cabeça E voltou Muito bem Nós vamos, só pra gente não esquecer Nós vamos fazer um movimento do centro Que nós vamos fazer o seguinte Pés em primeira posição Braços em bra-bra Os braços vêm pra primeira E pra segunda posição Eu vou dar um passo pra direita Cudipier lá atrás Com meus pés esticados E vou fazer por debra Bra-bra Primeira Quinta Olha lá pras estrelas E demi-plié Eu vou fazer um reverence E dou um passo pra esquerda Esticando bem a pontinha do meu pé Tanto a que dá o passo Quanto a que eu tô lá atrás O meu peso tá todo lá na perna da frente E vou fazer bra-bra Primeira Quinta Olha pras estrelas Demi-plié Respira Solta o ar E agradece o seu corpo A oportunidade de estar hoje aprendendo coisas novas De exercitando movimentos que você já conhece E que você pode desenvolver e aprimorar cada vez mais É sempre muito bom estar aqui com vocês Preparar essas aulas para vocês Com todo o meu amor Todo o meu carinho E toda a minha experiência Como bailarina Como fisioterapeuta E como mestre Que desenvolveu uma metodologia única no mundo E é tudo isso que eu venho trazer para vocês E por isso que o feedback de vocês É muito importante Que vocês me mandem vídeos Dúvidas Perguntas Para que executem muito bem Cada aula E cada movimento Faça parte dessa história Da Associação Fernanda Bianchini O espetáculo que é viver Há 25 anos Transformando vidas Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau